Fala ai meus amigos e minhas amigas Qual que é a boa vida? Por que que ta tudo tão agitado? É porque tomamos um baile ali agora Tomaram um baile? De que? O Braga conseguiu ser roubado e não ta fome ai É Fazer o que? Tomaram um baile? Ta falando sério ou ta falando? Ai o cara deu fuga Ai o cara deu fuga Ih que 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 Ih O que foi? Olha lá Caralho vocês tomaram fuga Olha lá É esse cara ai ó Olha lá Cusão ta zoando com nós ai Cusão o cara do lance você passou aqui ó Vai chefe vai chefe O que se eu for quebrado? É brincadeira deles ou é um negócio sério? Porque a chance de ser quebrado é muito grande Sempre foi quebrado É N opto Quebrado 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 Obrigado.